Esse é o Ayanel Air, um PC portátil que deve ser lançado muito em breve em três modelos. O Ayanel Air Plus, que é o mais barato, o Ayanel Air e o Ayanel Air Pro. Hoje eu vou falar sobre o modelo mais barato que é o Ayanel Air Plus. E ele vem em três versões. A versão mais barata deles deve custar 239 dólares para os primeiros 256 apoiadores. Mas, segundo o youtuber ETA Prime, a versão de 269 dólares com um chip da Intel, Alder Lake Core i3-1215U, essa vai ser a opção de melhor custo-benefício. Ele tem um laptop com o mesmo chip e essa manhã ele postou um vídeo testando PSP, Playstation 2, 3DS, Wii U, o Xbox original, Playstation 3 e Switch. E acredite se quiser, tinha muita coisa rodando bem ali dentro. Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre o Ayanel Air Plus. E lembrando, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. Por 1,99 ao mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. A marca Ayanel é famosa por criar PCs portáteis muito caros, mas de extrema qualidade. Eles já têm anos nas costas produzindo portáteis. E essa nova linha Ayanel Air, ela vai ser muito mais barata e acessível do que os consoles anteriores da marca. O design do Ayanel Air é absolutamente maravilhoso. Ele vai ter uma tela de 6 polegadas, OLED. É um detalhe quase que invisível, mas se você olhar na parte de trás dele, não tem nenhuma entrada de parafuso, o que deixa ele ainda mais minimalista. Os botões e o analógico, principalmente, é exclusivo e nunca dá problema de drift. É um PC portátil que tem tudo pra ser perfeito e talvez seja até melhor que o competidor dele, o AYN Lowkey. Que, em teoria, era pra ser o PC portátil mais barato do mundo, segundo a própria marca, a YN. Se você acompanha aqui o canal, você deve saber que recentemente eu comprei um AYN Lowkey e eu tenho um AYN Odin. Mas, se você me perguntar, eu acredito que a Ayanel, ela tem mais chances de entregar um console melhor. Porque ela já existe há mais tempo no mercado e ela tá desenvolvendo peças exclusivas, como botões e analógicos. Que, por estar sendo desenvolvido há mais tempo, pode ser que seja melhor do que a AYN. O console competidor Lowkey já pode ser adquirido no site oficial da AYN, mas ele só será enviado no último trimestre desse ano. E olha lá, porque essa é uma marca que atrasa muito. Não é muito diferente do Ayanel Air+. Segundo essa tabela, ele tá previsto pra ser enviado no dia 28 de dezembro desse ano. Mas, eu acredito que eles têm mais chances de cumprir com a sua promessa de data do que a AYN. Porque a AYN ainda não entregou todos os Odins. Eles estão atrasados na produção. Pode ser que um novo console portátil atrase ainda mais a produção. Eu tô deixando aqui na descrição um link pro site chinês da Ayanel. A página do Ayanel Air já tá disponível somente no site chinês. E tá muito bonita a página. Eu recomendo que você entre ali e traduz a página automaticamente pro inglês. E dá uma checada. Eles têm opções muito bonitas ali. Você pode clicar nos botões, trocar as cores. É um console maravilhoso. E essa versão que o youtuber ETA Prime recomendou parece muito potente pelo seu preço. 269 dólares. Mesmo que seja só pros primeiros 256 apoiadores. É um preço muito semelhante, por exemplo, ao Abernick RG552. Quando foi lançado, eu acredito que custava 220 dólares. E não roda nem Playstation 2. Enquanto o ETA Prime mostrou que o laptop dele tá rodando PSP perfeito a 60fps. Sem travar nem nada. Mas isso já era de se esperar. E em 5x de resolução. Lembrando que a tela tem 6 polegadas e é OLED. Playstation 2 com o emu PCSX2. Tá rodando tudo a 60fps também. O que também já era de se esperar. Agora, o Citra tá rodando absolutamente perfeito em 3x. O Citra é o emu de 3DS. E além do 3DS, ele também tá rodando Wii U. E tá cravado nos 60fps. Isso é absolutamente incrível pra um portátil desse preço. Ele também jogou Zelda Breath of the Wild. Ele não colocou a imagem pra gente ver por motivos óbvios. Mas tá rodando a 35fps bastante bem. Isso dentro do Wii U. Ele também testou Xbox original. E tá rodando muito bem. É surreal. Mas a gente finalmente vai poder emular Xbox de forma portátil. E tudo cravado nos 60fps. Ele também testou Gamecube. Ele aumentou a resolução pra ficar em Full HD. E tá rodando cravado a 60fps. Sem nenhum tipo de problema. Agora, vamos pro mais pesado. Playstation 3. Tá rodando Demon's Souls a 30fps. 720p. E tá surreal de incrível. Foi muito, muito bom. Ele também testou Tekken 6. Tá rodando bastante bem a 60fps. Também na resolução 720p. Mas tá bem bonita a imagem. Num portátil, 720p fica bem bonito. Por último, ele testou ali o Yuzo. É o Emude Switch. E tá com FPS bastante bom. E tá rodando muito bem. E rodar tudo isso por 269 dólares. É absolutamente revolucionário. Eu já comentei aqui nesse vídeo sobre o YN Loki. E além dele, também tá vindo o Win 600 da Ambernick. Esse da Ambernick tem um diferencial. Ele vai vender no AliExpress. Quer dizer que parcela em 6 vezes e entrega rapidinho. Aqui na descrição eu vou deixar alguns vídeos desse Win 600 rodando Playstation 3. Jogos AAA. Coisas que parecem até boas demais pra ser verdade. Eu sei que pra realidade do brasileiro, esse preço pode estar fora de cogitação pra muita gente. Mas saiba que isso é muito promissor. O preço só tende a cair. Até ano passado, um console da Ayanel custaria mais de mil dólares. E agora você já pode ter um por menos de 250 dólares. Daqui a um ano, será que ele fica ainda mais acessível? Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre esse console. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Emini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau.